Soturno de Pedro Costa, poema de 24 de maio de 2018 Troquei a noite pelo dia, a água pela tequila, o sono pela fadiga, a inocência pela malícia, a solidão pelas más companhias, o Capitão América pelo Coringa, o Carteado pela alquimia, o As pela rainha, a Jean Grey pela vampira. A calmaria deu lugar à taquicardia, o comedimento à ousadia, a autoajuda deu lugar à filosofia, à disciplina, à fantasia, à novela deu lugar à ficção científica, automóveis deram lugar a discos alienígenas. A Terra eu troquei por Saturno, o Mocassim pelo Coturno, a Metrópole pelo Subúrbio, o Consenso pelo Distúrbio, o Bom Senso pelo Tumulto, a Obviedade pelo Oculto, flexões por Alterocupismos, o Podor pelo Nudismo, Apolo por Dioniso, a Cevada Maltada pela Levedura do Vinho, Silogismos por Afurismos, Entendimentos por Antagonismos. Soturno.